Nossa! Que tédio! Preciso arrumar algo útil para fazer. Já sei! Vou virar cantora. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-si, cacete, sou muito boa. Espera aí, já vou atender. Amiga, posso te perguntar uma coisa? Pode sim. Algum problema? Você escutou um barulho estranho. O prédio inteiro escutou e desceu com medo. Não, eu não escutei porque eu estava treinando o canto. Não acredito. Você sabe cantar. Que maravilha. Quer escutar? Claro que quero. Te prepara que você vai escutar a nova Reana. Oi, 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 oi. E então? O que achou? Bem, para ser honesta, eu adorei. Também quero tentar.